Hoje o dia amanheceu com sol e céu azul, mas foi de trabalho intenso para consertar os estragos causados pelo temporal de ontem. Um temporal já previsto, o El Ninho veio com bastante força em 2019, como anunciamos em 2018, e nós tivemos cerca de 75 árvores caídas na cidade, ainda em atualização, a cada momento ainda chega mais ocorrências, tivemos cerca de 8 que atingiram residências, 6 que atingiram carros, mas o importante é frisar que ninguém se fereu. Nesta avenida, sinalização alerta. Uma árvore caída ocupou toda a pista, impedindo a passagem dos veículos. A dona Conceição ficou assustada quando chegou em casa e viu o estrago causado por uma árvore. Foi um apaparamento tão grande, porque eu via o meu quarto, tudo alagado, água correndo por tudo quanto é luz, a casa tudo bagunçada, aí na hora que eu fui vir aqui fora, que eu via que estava tudo quebrado. Aí eu me desesperei, né? Não sabia o que fazia. Este empresário teve outro tipo de prejuízo. Acabamos agora de suspender todos os trabalhos que a gente tinha para hoje, e suspendemos as reuniões, tudo, devido à falta de energia, né? E isso acaba gerando um grande prejuízo também, né? Mas o que fazer depois de todo o estrago? As orientações da prefeitura para as pessoas que foram prejudicadas são tirar fotos de todos os danos, fazer um levantamento de três orçamentos, encaminhar tudo isso à prefeitura para que assim sejam reparados os danos. Para quem quiser receber alertas de tempestades, o diretor da Defesa Civil dá a dica. Você envia gratuito um SMS para 40199, coloca no corpo da sua mensagem o CEP da sua casa e você vai estar cadastrado para receber esse alerta e também se antecipar situações como essa. E aí Obrigado. 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 Obrigado.